Oi, boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a uma aula de inglês gratuita que rola todas as quintas-feiras aqui no YouTube, às 20 horas. Então, para você que já estava aqui me esperando, obrigada aí pela paciência, a gente atrasou alguns minutinhos por questões técnicas, mas cá estamos nós, começando mais uma aula. Hello, Antônia! How are you? Vou ficar aqui uns seis meses. Vocês estão me ouvindo, gente? Conseguem me ouvir bem? Me dá um alô aí para eu saber que está a Andressa. Hi, Andressa! Hello! Conseguem me ouvir, pessoal? Andressa falou yes. Great! Hello, Mauro! Então, tá bom. Antônia falou, vou ficar aqui uns seis meses, depois volto. Antônia, conta mais aí para a gente de onde que você é. Pessoal que está chegando também, vai me contando de onde que vocês são, para eu saber quem é que está aqui me acompanhando e poder me direcionar melhor aí para vocês. A gente vai começar a nossa aula daqui a pouquinho. Eu estou esperando o pessoal chegar, né? E eu tenho alguns recadinhos que eu vou passando para vocês aqui, aos pouquinhos. Então, para vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos, gente! Vão se acomodando, que a aula vai estar incrível hoje. Eu quero muito, muito que vocês participem. Deixa eu ver aqui. A Antônia, então, ela é de São Paulo, mas você está em Toronto agora, Antônia. Vai ficar seis meses aí? Uau! Você está aí a trabalho, eu imagino. Conta aí para a gente. Enquanto você vai me contando, olá, sim, a trabalho, então, né? Great! Very good! Enquanto a galera vai chegando, eu também vou me apresentar para vocês também me conhecerem, principalmente para quem está chegando agora, para quem está entrando nesse canal pela primeira vez. Eu sou a Teacher Dani, professora de inglês aí há mais de 20 anos, desde o século passado, meu Deus! A gente abafa isso, né? Já faz um tempinho. Fui professora de inglês de diversos nichos e segmentos, escolas de inglês, aulas particulares, aulas de empresa, em escolas regulares e tudo mais. E eu criei esse projeto da Open Doors to English em 2020, em função da pandemia, porque eu estava sentindo muita falta de estar mais em contato com os meus alunos, como tudo migrou para o online, eu achei que eu tinha que estar mais presente na vida deles. E a Open Doors surgiu assim, né? Bem de pouquinho, bem devagarinho. Primeiro com uma página no Instagram e agora com esse canal do YouTube, lives acontecendo todas as quintas-feiras, gente, às 20 horas, aulas gratuitas de inglês. Então, se você conhece alguém que vai se beneficiar com essa aula, que precisa aprender inglês ou quer revisar o inglês, manda o link dessa live para essa pessoa, convida ela para estar aqui com a gente. Vamos fazer isso crescer, essa comunidade bombar, e a gente conseguir trazer cada vez aulas melhores aí para vocês, tá bom? Antônia, meu neto mora aqui. Ah, entendi. Hello, Henrique! Então, você vai passar uma temporadinha em Toronto. Seja bem-vinda. Espero que eu consiga te ajudar a se comunicar cada vez melhor no inglês, aí no Canadá também, então. Bom, para quem ainda não está cadastrado, né, e quer receber as notificações, e quer saber sempre das aulas e dos vídeos que a gente vai postar aqui, você precisa clicar no sininho de notificação e se inscrever aqui nesse canal, porque assim você vai saber sempre de todas as aulas. A gente também tem um grupo no Telegram, né, e esse grupo é onde eu posto os materiais das nossas lives. Então, todo final de live, a teacher pega o material, coloca em PDF lá para vocês, para vocês poderem retomar o conteúdo, estudar mais, e muitas vezes eu também posto algumas atividades extra para você poder treinar um cadinho mais. É como aula mesmo, com lição de casa, homework, e tudo que vocês têm direito, né? É também muito importante que você me acompanhe nas outras redes sociais. Então, além do YouTube, eu estou no Instagram, como Teacher Dani Malva, tenho link aqui para vocês na descrição do canal também, Facebook e TikTok. Então, se você ainda não me segue nesses canais, bora seguir a Teacher para que você consiga estar sempre ligadinho no que eu estou fazendo, porque tem conteúdo que vai para esses outros canais aí também. Enfim, todas as redes sociais, os links estão aqui para vocês, então, na descrição desse vídeo, tá bom? É muito, muito importante que você deixe o seu like, que você curta essa live, porque com isso o YouTube entende que o que a gente está fazendo aqui é importante, é relevante, e mais e mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Então, se você ainda não curtiu, dá o seu joinha aí, seja amigo da Teacher, be a good student, and like this class, ok? Uma última coisa, gente, é importante também que você dê um print ou tire uma foto dessa live, poste nas suas redes sociais e marque a Teacher Dani lá, né? Eu vou responder todo mundo que me marcar, e isso ajuda bastante também a divulgar para outras pessoas, para que elas estejam aqui com a gente. Então, não esquece de tirar o print aqui, ou uma foto dessa live e postar lá nas suas redes sociais, beleza? Livaldo Vasconcelos, hello! Welcome to this class! Pedro Luzi, eu sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso, uau! Welcome to this class, too! Que beleza! Então, a gente tem gente aí de diversos lugares, né? E a gente vai começar já, pessoal. Eu sei que vocês estão animados, que vocês estão empolgados, a galera está chegando. Então, a Teacher vai começar essa aula para vocês. Deixa eu só ajeitar aqui as coisas, a gente já vai começar. Yes. Muito bem. Imagino que vocês já estejam vendo aí a minha tela. Colocar em modo de apresentação aqui para vocês, só um minutinho. E? Aqui? Claro. Esse? É. Esse aqui? É. Ah! E agora, como é que eu vejo os comentários? Está vendo, gente? A Teacher aqui tem uns auxiliares que me salvam, né? Nessa parte tecnológica. O que está faltando? Vamos ver se a gente consegue. Não, acho que está isso mesmo. Ah, eu, né? Não estou aparecendo. Espera aí, gente. Nós vamos colocar aqui de um jeito que vocês consigam não só ver a aula, né? Mas também que vocês consigam me ver. Porque daí a Teacher vai interagindo com vocês e vocês vão me ver. Faz bem pequenininho aí. Pode fazer menorzinho, inclusive. E aí, tá bom. Acho que mais um... A gente está com equipamento novo, então a gente está configurando. E ao vivo, né, pessoal? Live é assim, é com muita emoção. A gente faz com muita emoção, mas também com muito carinho para vocês. Eu acho que agora vai, hein? Yes? Boa. Muito bem, pessoal. Então, agora... Good evening, Alexandre. Alexandre que estava aqui também na semana passada acompanhando as aulas da Teacher Dani. So, welcome to this class. Welcome, everyone. Elisa Oliveira. Good evening, teacher. Good evening, my dear. Hello. Bora lá, então, gente. Giving and understanding directions. Aliás, você pode falar directions or directions. A gente... Eu queria começar essa live antes de mais nada dizendo algo que eu acho que é super importante, que é o seguinte. Vai ter sempre variação de pronúncia, tá? Então, algumas palavras, por exemplo, o caso de directions or directions. Essas duas formas estão corretas. E sempre que a teacher lembrar, eu vou avisando vocês. Olha, pode ser assim ou assado, né? Por quê? Porque isso vai ter variação de país para país. Por exemplo, lá do Reino Unido para os Estados Unidos vai ter diferença. diferença para Austrália e para outros países que falam a língua inglesa. E dentro do próprio país, gente, vai ter diferença no jeito de falar de algumas palavras, às vezes, do sul para o norte dos Estados Unidos, do leste para o oeste. Assim como aqui no Brasil, a gente tem uma variação de sotaques gigante. Então, a gente já tem que começar essa aula dizendo, ah, a teacher falou desse jeito, mas eu aprendi de outro jeito. Então, ela falou errado? Não necessariamente, né? Eu não gosto de pensar que eu sou um dicionário ambulante, né? Acho que todo mundo aqui é passível de falhas. Mas a teacher sempre, sim, toma um super cuidado para ver as diversas formas, né? Eu, por exemplo, fui alfabetizada em inglês nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, na Flórida mais precisamente. Então, a forma como eu aprendi inglês foi uma. Mas eu trabalhei muitos anos numa escola cujo inglês usado era mais o britânico. Depois eu fiz um curso de cultura britânica na Inglaterra, em Londres. Então, a gente vai aprendendo outras formas de falar, mas sempre entendendo que existe essa diversidade, tá? E não por isso também, gente, uma coisa bem importante que outro dia eu estava conversando com um aluno, eu vou eliminar a minha identidade. É muito importante que a minha identidade, como, por exemplo, brasileira, seja preservada, né? Então, caiu por terra aquela coisa de, ai, mas eu tenho que falar igualzinho um nativo. Pera, mas qual nativo? De qual nativo nós estamos falando, né? Pode ser um American, pode ser British, pode ser Australian, pode ser Jamaican, pode ser South African, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Deixa eu ver quem está chegando aqui. Maria Selma, good evening! Fabiana, hello, my dear! Welcome, everyone! Então, tendo dito isso, agora a gente pode começar. Giving and understanding directions. Bom, por que que é importante, né? A gente saber dar e receber informações? If I travel to another country, se eu viajo para um outro país, eu vou usar o meu cell phone, né? Na maior parte do tempo, eu vou usar the GPS of my cell phone. Aliás, GPS, para quem não sabe, significa Global Positioning System. É a abreviação de Global Positioning System, que é o Sistema de Posicionamento Global. Ele usa satélite para localizar exatamente onde você está. A gente vai usar muito o cell phone, mas imagina o que já deve ter acontecido com vocês, de você não estar com o GPS na mão, ou acabar a bateria do seu celular, e você precisa chegar a algum lugar. E aí, você vai fazer o quê? Vai pedir informação. Você vai pedir informação no posto de gasolina, você vai pedir informação na rua, você vai parar as pessoas e vai pedir aquela informação. Agora, imagina, you are in another country, você está em outro país, and you need help, you need to find the hotel, you need to find the museum. Então, você precisa chegar no hotel, você precisa chegar no museu. Como que eu faço isso? Então, é muito, muito importante que você saiba pedir a informação, ask for direction, e também understand the information, entender a informação que a pessoa está te dando. E a aula de hoje é exatamente sobre isso. No final da aula, eu vou dar uma super dica também para você treinar isso daí. Então, fica comigo até o final, ok? Let's go! So, the first thing are the questions. Primeiro, a gente começa com as perguntas. Alguns exemplos para vocês. Can you tell me the way to the museum? Can you tell me the way to the bank? How do I get to the museum? How do I get to the bank? Is there a bank near here? Is there a museum near here? Então, essas três perguntinhas são as mais comuns que a gente costuma fazer quando a gente quer pedir direção, né? Pedir direcionamento para alguém. Can you tell me... Você pode me dizer... Can you tell me the way to the bank? O caminho para o banco? Então, você pode me dizer como eu faço para chegar no banco? How do I get to the bank? Como que eu chego no banco? Ou ainda... Is there a bank near here? Tem algum banco por aqui? Esse is there vai ter uma aula só para a gente falar disso, mas ele significa esse tem. Quando eu quero saber se tem um banco, tem um supermercado, tem uma padaria por aqui? A pergunta é sempre... Is there a bakery near here? Is there a bank near here? Is there a hotel near here? Por aqui? Near here? Ok? Então, essas são as perguntas mais comuns. E a gente tem também uma outra coisa, que são as placas. E olha só, signs are cultural too. As placas, elas são culturais também. Dependendo de onde eu vou estar, ela vai mostrar um pouco de como que é a cultura daquele lugar. For example, aqui no Brasil, você nunca vai achar uma placa be alert for bears, porque we don't have bears here. Não tem ursos por aqui, né? Mas a gente vai ter outras placas para que você tenha cuidado com animais silvestres, né? Então, a nossa placa vai ser um pouquinho diferente. Ela vai ser adaptada à nossa realidade. Mas se você dá uma olhada nessas placas, elas são bem parecidas, né? A forma como é a sinalização é bem parecida com o que a gente tem aqui, né? Outra placa que você não vai encontrar, por exemplo, é Hurricane Evacuation Route. Você não vai encontrar nem aqui no Brasil, e mesmo nos Estados Unidos, em muitas regiões, não vai ter essa placa. Porque Hurricane é aquela tempestade que vem do mar, que acontece, por exemplo, muito na região da Flórida. E aí, lá você vai encontrar rotas de evacuação para Hurricanes. A gente falou, inclusive, de Hurricane numa aula sobre weather, né? Sobre o clima. Depois a gente vai ter também uma aula sobre clima extremo. E aí a gente vai falar de alguns natural disasters que podem acontecer. Mas vocês estão percebendo que as placas, elas são muito parecidas, né? O formato delas, as cores, para chamar atenção. So, they are cultural. E aqui, só para vocês terem uma ideia, as placas, essas vermelhinhas, né? Que são todas do mesmo formato aí hexagonal, né? Ou octogonal, na verdade, que são oito lados, são placas de pare em várias línguas diferentes, ou seja, em vários países diferentes. Em Chile, em Irã, em Morocco, em Thailand, em Mexico, right? Também, as placas para você, por exemplo, respeitar a travessia de pedestres. Olha só, elas são muito semelhantes, mas elas têm uma leve variação de acordo com a região. So, it's like a universal language. É como uma linguagem universal. And it communicates a lot. Comunica muito. Eu não preciso de uma super frase para entender o que é para fazer ali. só de bater o olho na placa, eu tenho uma ideia. Very good. Então, a gente vai ver agora algumas imagens e algum vocabulário que é importante saber antes da gente entrar nos méritos de como pedir e dar direções, tá? Então, essa primeira imagem aqui, vocês já sabem o que é. How do you say this in English? Se você sabe o nome disso daqui, em inglês, você pode tentar escrever aí no chat, ok? What's the name of this picture in inglês? Toda cidade tem esse tipo de caminho, né? Que é o que vai te levar para os lugares, de um bairro para o outro. Como é que a gente chama isso? Do you know the name of this? Se você sabe, escreve aí no chat para a teacher. Vamos ver quem sabe. Olha, o Henrique Bressan já tentou aí Negócio Fácil também. Será que eles acertaram, gente? Yes! It's a street. Street é o nome mais comum que a gente tem para esse tipo de via, onde geralmente tem carros, enfim, né? Então, street. Very good. E agora, gente? Toda street tem um negocinho desse, essas listrinhas aí brancas, que parece a listrinha de um animal aí. Que animal é esse? Como que é o nome desse lugar, desse tipo de faixa? Como será que a gente chama isso? In English. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Será que a galera sabe? Será que tem a ver com o nome desse animal que tem essas listras brancas? What do you think? What's the name of this? Henrique, I don't know. It's okay, Henrique. We're here to learn, right? A gente está aqui para aprender. So, I'm gonna tell you. It's a zebra crossing. Olha que legal. Zebra is the animal. Very good, Henrique. So, zebra crossing. Porque você vai atravessar. Então, cross é atravessar. E zebra, porque lembra realmente the animal. That's it. Zebra crossing. One more for you. Esse está fácil. Esses aqui são as street signs. São as placas das ruas, as placas de trânsito. Sign é sinalização. Sign também pode ser de assinar. Assine aqui. Sign here. Mas, nesse caso, sign é de sinalização. Esse aqui, gente, essa coisa redonda. Quando a gente... Aliás, aqui no Brasil tem vários nomes para isso, né? Eu já ouvi rótula. Já ouvi rotunda. Já ouvi rotatória. Dependendo de onde você está no Brasil, você vai ter nomes diferentes. Danilão escreveu. Is it a preconcept? What do you mean, Danilão? Explain it to me. Um preconceito? Arimateia. Está respondendo aí também. Tem, às vezes, um delayzinho, um atraso, mas eu estou acompanhando vocês aqui. No English. Ah, no speak that good. It's okay. Olha só, Danilo. Você não precisa falar super bem inglês, porque, na realidade, a live é justamente para você começar a se instrumentalizar. A teacher fala, né? Mescla um pouquinho o português and English para vocês já irem se habituando com o inglês. A ideia é que, conforme vocês me acompanhem, a teacher consiga falar cada vez mais inglês com vocês. E lá na frente, vocês me acompanhando, vocês vão evoluindo junto comigo, daqui a pouco vocês já estão lá no nível intermediate, e aí já dá para a gente falar only English, o que vai ser demais. Então, só acompanhar aqui que a gente vai chegar lá. O nome disso aqui, gente, então, ó, ninguém arriscou, hein? Vou contar para vocês o que é. This is a roundabout. Roundabout. Round, porque é circular, né? Roundabout. One more. What's the name of this? Aqui também a gente tem vários nomes para isso, hein? Eu já ouvi sinaleira, já ouvi sinal, já ouvi farol aqui, na cidade de São Paulo, que é onde eu estou, a galera chama de farol. Lá no sul do país, onde vive a minha família, a família do meu pai, eles chamam de sinaleira. Como que vocês chamam aí na região de vocês e como que seria o nome disso em English? Arimatea colocou aqui crosswalk. It's possible too, my dear. Very good. Danilão colocou streetlights. Olha, será que é streetlights? Vamos ver? Traffic light. Yes, Henrique, you got it. Very good. Traffic light. É o nome disso daqui. É super importante a gente saber essas coisas. Sim, porque depois vocês vão entender. Na hora que a gente for dar direções, isso aqui vai ajudar bastante. All right? So, let's move on. Vamos ver mais algumas prepositions que são importantes para a gente poder dar directions. Directions. Então, para além dos nomes dessas coisas aqui, desse vocabulário que a teacher está passando, a gente vai precisar de algumas prepositions of place. preposições de lugar, para a gente poder localizar as coisas. Quando eu quero dizer assim, ah, fica na direita, fica na esquerda, fica na esquina de tal rua, né? Ou quando eu quero dizer assim, ah, a loja fica entre uma farmácia e um supermercado. Como que eu falo isso? Então, a gente vai ver alguns prepositions of place. For example, in front of. In this case, the school is in front of the park. Então, você tem a escola de um lado, o parque do outro, um de frente para o outro, in front of. The school is in front of the park. On the corner. For example, the bus stop is on the corner. O ponto de ônibus está na esquina. Corner também é canto. Tá? Então, on the corner. Next to. Next to significa que eles estão um do ladinho do outro, não tem nada no meio que os separe. Às vezes está até parede com parede. For example, the pharmacy is next to the bookshop. Pharmacy, inclusive, que pode ser chamado de drugstore, de chemist, se for inglês britânico. Pharmacy is next to the bookshop. I used to live in front of a Perdigão store where I used to wash the lettuce that came for the hamburgers we used to do. Ah, Danilo! Very good! I used to live in front of a Perdigão store. Nice! Near. Essa palavra aqui, near, significa perto. Tá? Então, eu posso dizer, por exemplo, the museum is near the hotel. Aqui nessa imagem. Vamos imaginar que tem um parque ali no meio dos dois, mas eles estão perto. Poucos metros, 100, 200 metros. Near. The museum is near the hotel. Between. Between é quando fica tipo um sanduíche bem no meio. Então, aqui no caso, the bank is between the post office and the restaurant. Between. Between fica no meio. Far from. Far from. Fica longe. longe. For example, my house is far from Antonia's house. Antonia is in Toronto. My house is far from Antonia's house. Wild chicken. Rose. I like sandwich. Wild chicken and Danilo já podem fazer uma troca aí de hamburgers and sandwiches. Right? Very good. E a gente ainda tem blocks. Blocks são esses quadrados aí entre as ruas. Tá? Seria um que a gente chama aqui em São Paulo de quarteirão. Eu não sei como vocês chamam aí, mas a cada cruzamento de rua você vai ter a block. All right? Por que que a gente... Por que que é importante a gente saber disso? Porque às vezes eu quero dizer olha, the bakery is three blocks from here. Fica a três quadras daqui. Three blocks. Então eu vou usar essa palavra blocks para me ajudar. Ok. Moving on. Nós ainda temos crossroads, que é quando a gente tem um cruzamento de ruas. Crossroads. porque elas se cruzam. Remember? Cross é para cruzar. Tunnel. Tunnel goes under the street. Under the street. Sometimes in a mountain. Quando a gente vai para a praia, né? Ou às vezes a gente vai passar na estrada por alguma montanha. Sometimes there is a tunnel. Você vai passar por dentro. e aqui, gente, nós temos avenue and street. Eu voltei a colocar o street aqui para explicar a diferença entre avenue, street e outras palavrinhas mais. Vamos dar uma olhadinha. Eu coloquei um textinho para vocês. Lembrando, gente, que esse material ele fica salvo em PDF e ele é enviado para vocês via Telegram. Então, só vai receber esse material quem está no grupo do Telegram. E para quem não está lá ainda, aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para entrar no grupo do Telegram. A gente já está com vários inscritos lá. Por enquanto, o grupo está aberto. Então, se você quiser falar alguma coisa, comentar alguma coisa, fazer algum pedido, alguma sugestão, o grupo está aberto para vocês poderem comentar. E a teacher vai postando os materiais por lá também, tá bom? Então, olha só. Essa palavra road ela seria o termo genérico para qualquer via que te leva do ponto A para o ponto B. Então, road. Inclusive, dentro de coaching, o termo que se usa quando a pessoa quer ir do ponto A para o ponto B é um roadmap. É um mapa da estrada, do caminho que você quer percorrer. Então, a road é simplesmente qualquer via que te conecta de um ponto para o outro. Esse é o nome mais básico, mais genérico para isso. Avenues geralmente vão ter árvores dos dois lados. São avenidas, são, são, em English, né? Elas geralmente são arborizadas, tá? Enquanto que streets, elas vão ter mais construções, prédios, casas, dos dois lados. Não é que não vai ter árvore, vai ter. Mas se você olhar aí na imagem, o street é muito mais urbanizado, enquanto que a avenue ela é um pouquinho mais larga e ela vai ter trees, né? Dos dois lados. Agora, different roads have different titles. Você vai ver ruas com o nome de, sei lá, alameda, travessa, avenida, rua, né? Então, você vai ter esses termos diferentes. em English também. Então, a gente vai ter avenue, lane, boulevard, drive, street, entre outros. Esses são só alguns exemplos. Vocês não precisam se apegar muito a isso, mas é legal saber que muitas vezes o nome da rua começa dessa forma. Numa das primeiras lives que eu dei que falava sobre personal information, a teacher também explica sobre como os addresses, né? Os endereços são escritos diferentes em English. Normalmente, em português, a gente coloca rua tal e aí põe o número. Em English, o number vem primeiro e depois é que vem a rua. Então, por exemplo, rua 25 de março, número 32 seria 32, 25 de março, street, ok? A palavra street viria depois. Ah, teacher, por que você não traduziu para 25th March ou algo do tipo? Porque os nomes das ruas, os nomes das cidades, os nomes dos bairros não podem ser traduzidos, tá, pessoal? A gente não traduz. Porque imagina o carteiro tentando achar uma March 25th, ele nem sabe ler esse trem, né? E aí ele está tentando achar isso e isso é uma tradução. então, a gente não traduz, ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, gente, no chat. Estou vendo vocês comunicando aí. I don't like tunnels, ok? Read the chat. Estou lendo aqui agora, Danilo. Roadmap, boa, Arimatéia. Did you used to live in a foreign country like Jamaica, which they speak English as their mother tongue? If you're asking me, Danilo, I lived in the USA, eu morei nos Estados Unidos quando eu era criança, during a long time, fui alfabetizada em inglês. When I returned to Brazil, I studied in an American school, e aí eu fiquei, né, nessa escola americana até os 10 anos de idade já aqui no Brasil. Então, yes, I lived in another country and now, and I studied in an American school here in Brazil too, ok? O que mais? O que mais? Eu acho que por aqui é só, ah, uma última coisa. A gente tem aqui, highway and freeway. Elas são bem parecidas, tá, gente? Inclusive, toda freeway é uma highway, mas nem toda highway é uma freeway. Como assim, teacher? É que assim, a highway, ela é uma avenida grande com várias lanes, ok? With many lanes, e ela geralmente tem um acesso mais limitado, mais controlado. Então, você só consegue acessar ou por entradas especiais, por quê? Porque tem um ritmo de trânsito, né, um ritmo mais rápido, são mais carros passando numa velocidade maior, então, ela precisa desses acessos mais cuidadosos. a freeway, ela é a highway, só que com limite de velocidade maior, né, mais alto, então, você pode dirigir muito mais rápido. Eu não sei se alguém aqui conhece a cidade de São Paulo, mas a gente tem a Marginal Tietê, que é uma avenida super importante, uma via super importante, ela tem vários lanes, assim, sei lá, quatro para cada pedaço, ela vai ter a parte marginal, vai ter a parte central e vai ter a parte expressa, né, então, a parte expressa seria talvez o que a gente chamaria de freeway, porque lá, o limite de velocidade é 90 km por hora, né, that's the speed limit, 90 km por hora, so the cars can go much faster, e para você acessar a pista marginal, você precisa acessar pelas pontes que dão acesso a essa avenidona, e para você acessar a pista central e as pistas expressas, você também precisa de acessos específicos, então, esse é um bom exemplo de highway e freeway, ok? Muito bem, só que as highways lá fora, elas têm um speed limit much, much higher than here in Brazil, aqui no Brasil, os limites de velocidade são bem menores, né, a não ser em estradas, agora a gente chegou de fato na parte de asking for direction, bom, toda vez que você vai abordar alguém para pedir uma informação, é muito importante que você aborde com educação, so always start a conversation being polite, polite, que é polido, educado, né, você vai sempre abordar a pessoa dizendo excuse me sir, excuse me ma'am, sir is for men, ma'am for women, para mulheres a gente usa ma'am, para homens a gente usa sir, excuse me sir, excuse me ma'am, mas você também pode simplesmente olhar para a pessoa e falar hi, excuse me, can you help me? e aí você vai pedir a informação que você precisa, eu já me vi nessa situação perdida em Londres, tendo que me localizar e tive que pedir informação e essa foi a melhor maneira, né, abordar alguém que conhece o lugar, are you from here, are you from around here, e aí pedir a informação? Deixa eu ver aqui, sometimes I think English, I have a friend that is a foreigner, ok, I'm not sure of his name, tá rolando uma troca de ideias aqui, it's the birth month of my name, ok, alright, então, bora seguir, pessoal, aqui algumas frases, né, asking for directions, então a gente vai ter, how can I get to, where is the, eu vou colocar aqui um exemplo, vamos usar a palavra bakery, ok, bakery é padaria, só para a gente poder completar a frase e fazer sentido para vocês, então, how can I get to the bakery? Where is the bakery? You can listen and repeat. How far is the bakery from the museum? Is there a bakery around here? Could you tell me how to get to the bakery? How do I find the bakery? Pardon me, I'm lost, how do I get to the bakery? Which is the best way to the bakery? Could you direct me to the bakery? Which way do I get to the bakery? what's the best way to the bakery? What's the best way to the bakery? Excuse me, do you know where the bakery is? Is this the right way for the bakery? Então, eu usei a palavra bakery em todas essas perguntas, mas a gente poderia trocar por museum, hotel, to the bank, to the supermarket, the drugstore, wherever, qualquer lugar que você precise chegar, você só vai trocar aí pelo lugar, alright? Todas essas perguntas querem saber de diversas formas como que eu faço para chegar em tal lugar? Onde que fica tal lugar? Qual que é a melhor forma de chegar em tal lugar? For giving directions, para dar as direções, eu já pedi a informação, agora eu vou dar as informações, como é que a gente faz isso? Então, a gente tem algumas maneiras. Go straight ahead, go straight ahead means siga em frente. Turn back, go back, você tem que voltar. Turn left, vire à esquerda. Turn right, vire à direita. Go along, é tipo vai embora, vai embora nessa rua, go along the street. Cross, cross é quando você você precisa atravessar. Cross to the other side, cross the street. Take the first road on the left. Take the second road on the right. Pega a primeira à esquerda, pega a segunda à direita. It's on the left, it's on the right. Olha, fica do lado esquerdo, fica do lado direito. Go past, passa, sei lá, a padaria, go past the bakery. The easiest way is to, quando você quer dizer a melhor forma é, the best way is to, mesma ideia. It's on the corner, fica na esquina, remember, on the corner. It's in the middle of the block. It's in the middle of the block. Fica no meio do quarteirão. Lembra block? Quarteirão. It's in the middle of the block, no meio da quadra. Right? Então, aqui a gente tem algumas possibilidades para giving directors. Teacher, é muita coisa. Oh my gosh. Bom, você pode rever esse vídeo várias e várias vezes, porque ele fica gravado, ele fica salvo aqui para vocês. Então, vocês podem assistir novamente, tomar nota, mas a gente vai ver já já alguns exemplos dentro de diálogo para você sacar como que você faz numa conversa para ask for and give directions. So, asking and giving directions. The first example. Excuse me, sir. Is there a bank around here? Yes, there is one right across the street next to the library. So, aqui a pessoa abordou com licença, tem algum banco por aqui? Sim, tem um cruzando a rua right across the street next to the library, do lado da biblioteca. Então, ele foi dando a direção de onde que está o negócio. Can you give me directions to the petrol station? Of course, just follow this road until you come to the main road. Turn right and then continue for about 100 meters. You will see the petrol station on the left. Aqui já ficou mais complexo, né? Então, você pode me dar direções para o posto de gasolina? Vocês estão vendo que petrol está em itálico? Porque petrol é british. Americans will say gas station. Então, tanto faz falar petrol station quanto gas station. E aí, a pessoa responde, claro, segue essa rua, follow this road until you come to the main road, até você chegar à rua principal. Main é principal. Turn right, vira à direita, and then continue for about 100 meters. E aí, você continua por mais 100 metros. Você vai ver o posto de gasolina on the left, do seu lado esquerdo. One more. Is there a bank near here? Yes, there is one in Orange Street. Orange Street is the third road on your right. Aqui, a pessoa quer saber se tem um banco por aqui. Is there a bank near here? E aí, a pessoa responde, yes, tem um na Orange Street. A palavra in também está em itálico. Por quê? Porque os britânicos vão usar in Orange Street. Mas, em muitos lugares e também muitos lugares dos Estados Unidos, as pessoas vão usar on, on Orange Street. Então, in Orange Street, on Orange Street, both are correct. E aí, ele explica que Orange Street, a rua laranja, a rua Orange, é a terceira rua à sua direita. It's the third road on your right. Vamos para mais dois exemplos. Excuse me, where is the school? It is across from the police office. Com licença, excuse me, where is the school? Onde fica a escola? It is across from the police office. Across from significa que fica em frente, só que do outro lado da rua. Então, aqui está dizendo que fica do outro lado, em frente à delegacia, police office. Último exemplo, um diálogo um pouquinho maior para vocês. Excuse me, could you tell me where the nearest bank is, please? Com licença, você pode me dizer onde que fica o banco mais próximo, the nearest bank, please, por favor? Walk two blocks and turn left at the bookstore. Você vai andar duas quadras, dois blocos, and turn left at the bookstore. E virar à esquerda na loja de livros, na livraria. The bank will be across the street next to the post office. O banco vai estar do outro lado da rua, across the street, next to the post office. Do lado do do correio, post office, dos correios. Is it far from here? É longe daqui? Is it far from here? Lembra do far from? No, it's just a ten minute walk. Não, é só uma caminhadinha de dez minutos, a ten minute walk. Thank you very much. You're welcome. Aqui o agradecimento clássico. Thank you. You're welcome. Ok? Então, a gente tem aí alguns exemplos, né, de diálogos para vocês, para que vocês consigam treinar depois, com calma, como você pede e dá direções para que também você possa compreender, né, as diversas formas que alguém pode dar direções para vocês. Ok? Oh, teacher, what if I can't help? E se eu não sei? E se eu não sou do lugar? E se eu não consigo ajudar? Como que eu faço? Simple. I'm sorry. I don't know. Né? Se você não sabe, você vai dizer, olha, sorry, desculpa, I don't know. Sorry, I'm not from around here. Ai, desculpa, eu não sou daqui. I'm not from around here. Eu não sou dessa região. I'm afraid I can't help you. Ai, não vou conseguir te ajudar. Sabe que esse I'm afraid, a gente aprende afraid como medo, né? Então, I'm afraid of dogs, eu tenho medo de cachorro. I'm afraid of heights, eu tenho medo de altura. Mas nesse contexto, I'm afraid I can't help, é, putz, não posso te ajudar. Ai, puxa vida. Esse I'm afraid, ele dá essa ideia do, puxa vida, que pena. Né? I can't help you. Eu também posso usar esse I'm afraid quando alguém me convida para fazer alguma coisa e eu não posso fazer. Tipo, would you like to go to the cinema? I'm afraid I can't. I have an appointment. Puxa, eu não vou poder, eu tenho um compromisso. Então, I'm afraid também pode ser para isso. And, finally, you could ask the bus driver. Olha, você pode perguntar para o motorista, né? Não vou conseguir te ajudar. O motorista de ônibus talvez consiga. You could ask the bus driver. Então, if you can't help, seja honesto e diga I'm sorry, I can't help. Não vai dar direção errada para a criatura porque ela vai se perder mais ainda, ela já está perdida numa cidade que ela não conhece e aí você vai inventar um caminho para ela. Ai, gente, eu quero morrer quando alguém me fala para eu ir para um caminho que não tem nada a ver com o que eu preciso. Então, não façam isso com as pessoas. gente, para finalizar, directions on GPS. Olha só. Sometimes I wonder what happened to the people who asked me for directions. Puxa, o que aconteceu com as pessoas que pediam direções, né? Que pediam informação de como chegar nos lugares. Cada vez mais raro as pessoas fazerem isso, mas ainda acontece, né? Mas se você está usando o seu GPS em outro país, muitas vezes ele está configurado para o inglês, né? Se ele não está, você pode fazer isso. E isso vira um treino bacana. Lembra que eu falei que no final da live eu ia dar uma dica de como vocês podem praticar isso? você pode pegar o seu app, né? O seu GPS app e aí você vai configurar ele para falar inglês com você. Gente, tem uns maravilhosos, tem o Boy George, tem o... Como é que é o nome daquele robô do Star Wars? C-3PO que fala com você em inglês, né? Então, você pode configurar o seu GPS to talk in English. E aí ele vai te dar as direções. Às vezes ele vai ler as ruas daquele jeito bem estranho. Às vezes ele nem vai ler a rua, mas ele vai falar turn right, turn left, take the second on the roundabout, né? Então, ele vai usar essas palavras todas que eu estou ensinando aqui para vocês on the GPS. E sabe, eu sempre falo isso para os meus alunos. Quanto mais você inserir inglês no seu dia a dia, mais contato você tem com o idioma, mais fluente você fica. Então, se você coloca o seu GPS em inglês, é mais uma maneira, mais uma forma de você treinar o seu ouvido para se acostumar a ouvir e falar inglês. Parece uma bobagem, mas não é, gente. Você está enhancing, você está aumentando o seu tempo de contato com o idioma que é o idioma que você quer aprender. Então, you need an app, você precisa de um aplicativo e configurar ele para o inglês. You need to understand basic directions com as informações dessa aula. Você já vai saber, por exemplo, turn right, turn left e essas outras informações que eu passei. E é lógico, o GPS track line, essas linhas da direção vai te ajudar. Então, você não vai ficar perdido apesar do seu GPS estar em inglês. Certo, pessoal? Olha, for more information, se você quiser saber mais, se você quiser receber esse material, se você quiser aprender mais sobre directions, você precisa estar no nosso grupo do Telegram, pessoal. Então, para quem não está no grupo do Telegram, entra lá, tem um link aqui embaixo na descrição, ok? E lá você vai receber esse material em PDF e mais algumas dicas, mais algumas coisas para você treinar directions, giving directions, asking for directions in English. A gente está chegando no final dessa live, gente, então eu quero agradecer muito a você que ficou comigo até aqui. quero voltar aqui para poder olhar para vocês, então deixa eu só inverter aqui e colocar no principal, assim eu consigo ver vocês. Quero lembrar vocês, né, que o link para você se cadastrar está sempre aqui na descrição do canal, desse vídeo, então você tem os links para todas as redes sociais, da Teacher de Animal, lá no Instagram, para o canal do Telegram, então não deixe de dar uma olhadinha nesses links aí e se inscrever para você não ficar de fora das lives, para você receber todos os materiais extras, também, então é muito importante que você me acompanhe nas redes sociais porque as novidades vão aparecendo por lá, se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu ainda e deixa o seu like, dá um print dessa aula, posta lá no seu Instagram, marca Teacher da Animalva para que eu possa entrar em contato com vocês através do direct message e comente aqui comigo o que você mais gostou dessa live, o que você aprendeu de diferente, faça o seu comentário, deixa eu ver aqui, ah, thank you, Elisa, I'm very happy that you're here, Arimatea, thank you so, so much, a gente também no grupo do Telegram está recebendo sugestões, então vocês podem anotar as sugestões de vocês por lá, fazer os comentários de vocês por lá, né, legal que vocês acompanhem o Instagram porque amanhã a Teacher vai colocar um quiz sobre o conteúdo da aula de hoje, então, vocês me acompanhando lá no Instagram, vocês vão poder participar desse quiz e ver se você realmente aprendeu aqui as coisas que a Teacher foi ensinando para vocês, gente, então, olha, é isso por hoje, quero agradecer demais a participação de todos vocês, deixar um beijo grande para todos e a gente se vê aqui toda quinta-feira, every Thursday, at 8 o'clock in the evening, às 8 horas da noite, here on YouTube, no canal da Open Doors to English, thank you so, so much and I'll see you next class, bye bye guys!